Com a reforma tributária do governo tramitando no Congresso Nacional, a Receita Federal divulgou uma estimativa de impacto com as mudanças propostas. As alterações incluem tanto os impostos cobrados de pessoas quanto de empresas. Segundo a Receita Federal, se o projeto enviado pelo governo for aprovado, a arrecadação vai aumentar já no ano que vem. Ou seja, em 2022 serão mais de R$ 2,4 bilhões, em 2023 R$ 1,6 bilhão e mais de R$ 2 bilhões em 2024. Para as empresas, o projeto propõe a redução de alíquotas em duas etapas, dos atuais 15% para 12,5% em 2022 e para 10% a partir de 2023. O fato de que o Brasil consiga finalmente chegar ao nível de redução da renda das pessoas jurídicas, muito semelhante à média das empresas da OCDE. Já para as pessoas físicas, de acordo com o projeto do governo, as faixas salariais para desconto no imposto também serão alteradas. A base de desconto passa a ser para quem ganha mais de R$ 2.500 por mês ou mais de R$ 30.000 por ano, com alíquota mínima de 7,5%, podendo chegar a 27,5% para quem ganha mais de R$ 5.300 ou acima de R$ 63.600. A proposta prevê ainda a extinção da isenção do imposto sobre lucros e dividendos, acima de R$ 20.000. As salariadas tinham seus rendimentos, tendo seus rendimentos tributados a 27,5%, enquanto grandes empresários que têm condições de receber boa parte dos seus rendimentos através de lucros e dividendos isentos, agora passarão a ser tributados com essa proposta do governo. Obrigado.